Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 4 ações quase de graça que estão pagando altos dividendos. Vou te falar um pouco mais sobre a minha estratégia de seleção de ações. Que passam aí ações que estão com earn yield de mais de 21%, empresas com dividend yield médio dos últimos anos na faixa dos 17% e que mais do que isso. É um método que vai te trazer muito mais clareza na hora de tomar as suas decisões. Se você entender bem ele, para entender, presta muita atenção nesse vídeo. Enquanto eu quero comentar sobre a primeira ação que é a Unipara. Ela atua no setor químico e petroquímico, tendo 3 unidades de produção. Tendo duas em São Paulo e uma na Argentina. E sua capacidade produtiva a torna a maior produtora de cloro e soda da América do Sul e a segunda maior da produção de PVC. E agora a gente fala Unipara, a gente está falando na verdade dessa holding aqui. É controlada pela Vilha Velha SA de Administração e Participação e que controla empresas como a Unipara em Dupa, o Lar do Sol 1, 2, 3 e a Tucano Holding. Se você jogar Unip 6 no Google, vai ver um resultado não muito positivo para suas ações aí no último ano. Uma queda de cerca de 17%. O que se a gente for colocar o reinvestimento de dividendos na conta, que é a forma correta de olhar para a variação de uma ação, o resultado continua ruim, mas não tão ruim. Já vira uma queda de 11% apenas. Agora, se a gente parar de olhar a árvore, olhar para a floresta, tirar um pouco o zoom e olhar mais para o longo prazo, no prazo de 5 anos, que é o início ali do longo prazo, cá entre nós, não é o prazo mais longo do mundo, mas também não é tão curto. A gente vê que quem investiu na Unipara lá atrás teve uma alta de quase 200%. Seria praticamente triplicado aí o seu patrimônio. A Unipara ainda não divulgou resultados do quarto trimestre de 2023, mas no terceiro trimestre, os resultados foram categorizados por alguns analistas como resultado de resiliência comprovada. Um pouco desafiador por dois motivos. Primeiro está na tela a influência dos preços do PVC e da soda cáustica, que causou aí uma queda na sua receita líquida comparada ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, a tal resiliência que eu acabei de te mostrar, atareceu a atenção de alguns. A BlackRock, por exemplo, elevou participação nas ações da Unipara. Agora, se a gente for dar uma olhada nos números da Unipara, o que a gente tem aqui? A gente tem uma dívida líquida negativa, ou seja, a Unipara tem mais dinheiro em caixa do que a sua dívida. Ela poderia pegar esse caixa, pagar todas as dívidas e sobraria dinheiro, o que é um bom sinal. Reduz o risco que a empresa tem de problemas de fluxo de caixa por conta de alto endividamento. Além disso, ela tem um PVPA ali na faixa de 2,5%, o que, pra quem segue a estratégia de comprar empresas com PVPA abaixo, é um sinal de alerta. Na empresa ser negociada duas vezes e meio o seu valor patrimonial. É uma métrica que a gente não olha aqui no Clube do Valor, embora a gente invista em valor, já vou te explicar mais sobre a nossa estratégia. E olhando para indicadores de rentabilidade, a empresa tem um bom número de ROIC e um bom número de ROE também, sendo aí a décima ação com maior ROIC da bolsa no momento em que eu gravo esse vídeo. Agora, falando em dividendos, a Unipara é reconhecida como uma boa pagadora de dividendos e se você for olhar para o histórico, vai perceber duas coisas. Primeiro, consistência. A empresa vem distribuindo dividendos de forma consistente, não só nos últimos 5, mas nos últimos 20 anos. E o segundo, uma alta nos dividendos dos anos de 2021 e 2022. E embora o dividend yield atual esteja em 5,22%, a média dos últimos 3 anos está em 15,73%, o que a coloca dentro do rol das empresas bem posicionadas na nossa estratégia de dividendos, a máquina de dividendos. Uma estratégia totalmente quantitativa, matemática, para filtrar empresas que sejam consistentes na distribuição de dividendos e estejam com um bom dividend yield. Ela não prevê o dividend no futuro, embora essa carteira de 10 ações tenha trazido um dividend yield médio na faixa de 7,8% ao ano nos últimos 20 anos. E a Unipara, ela também está muito barata, acordo com outra estratégia nossa, ações mais baratas da bolsa, que olha para a relação de lucro operacional pelo preço que você paga por uma ação. A Unipara está com um earn yield na faixa de 18% e a décima ação mais barata da bolsa, o que significa que ela está com alto lucro operacional em relação ao seu total enterprise value. É um valor que a gente chega aqui no Clube do Valor depois que o nosso time faz um trabalho de mineração de dados. Então, basicamente, o que a gente faz aqui? A gente tem uma equipe de analistas by side, que fazem toda a organização das estratégias que a gente faz para selecionar ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa e por aí vai. E na parte de ações brasileiras, essa equipe segue esses quatro passos que estão na tela. A gente sai de um filtro inicial de todas as ações listadas na bolsa e chega uma lista das 20 ações mais baratas da bolsa, que é uma estratégia que não apenas gerou um maior potencial de retorno no passado, como você pode ver na tela, a estratégia das ações mais baratas superou a estratégia das ações mais caras, como principalmente traz muita clareza sobre quais ações comprar, quando comprar e quando vender algo. E eu vejo que faltam muitos investidores, o que é comum. A maioria dos investidores tem pouco tempo para se dedicar ao mercado. A maioria dos investidores, pessoa física, trabalha bastante para ter uma boa renda, que é o fator mais importante na construção patrimonial. está construindo família ou se dedica muito tempo à sua família e sobra pouco tempo para cuidar do seu dinheiro. E quando sobra pouco tempo, é muito comum você não ter segurança no que você está fazendo, porque é impossível analisar profundamente uma série de ações. E acima das vantagens de investir de forma quantitativa, uma análise que toma bem menos tempo e que pode ter sido testada no passado, como a gente testou. Dito isso, outra ação barata aqui é a ação da Mali Metal Leve, de código LEVE3, que é uma empresa que atua na fabricação e comercialização de componentes para motores de combustão interna e filtros automotivos. A Mali, diferentemente da Unipar, vem crescendo bastante. Nos últimos 12 meses, já tem uma alta de 46% anotada. E nos últimos 5 anos, essa alta é de 150%. No ano passado, essa ação apareceu muito na mídia por conta de críticas que a empresa recebeu, por ter captado dinheiro de novos investidores, ao mesmo tempo que estava pagando dividendos aos acionistas antigos. Ou seja, fazendo um follow-on para gerar caixa e usar esse caixa como distribuição de lucro. Ainda assim, olhando para os nossos filtros aqui, quantitativos, se a gente for olhar para os dividendos históricos, você vê que parece uma escadinha, né? Ela manteve a consistência nos últimos 5 anos e cresceu bastante dividendos ano após ano, a partir de 2020, mantendo um dividend yield dos últimos 10 anos acima de 8%, e nos últimos 3 anos na faixa de 14%, o que a coloca bem posicionada em uma das nossas estratégias, a máquina de dividendos. Só que, além disso, nos nossos filtros da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, ela também passa, estando aí na 14ª colocação, com um earn yield de 16,95%. E aqui, a gente citar a terceira ação, acho que tem um ponto muito importante. Primeiro, essa estratégia, ela requer você ter uma boa diversificação, não apenas em 4, mas sim em 20 ações. O segundo, algo que talvez não fique claro para todo mundo que me acompanha no YouTube, mas eu, Ramiro, eu sigo exatamente essa estratégia de investimentos, essa estratégia das ações mais baratas da Bolsa, na gestão da minha carteira de ações. Eu confio tanto nessa estratégia, que eu não apenas coloco o meu dinheiro, como essa estratégia carro-chefe, aqui no Clube do Valor, estratégia que a gente implementa para os nossos clientes de Wealth. E embora não diga que essa aqui é a melhor estratégia do mundo, porque a melhor estratégia para ti vai depender da tua convicção. Quando você acredita e acha que faz sentido uma determinada estratégia, o que eu levanto a bandeira é que todo investidor precisa de uma estratégia. E eu confio tanto aqui na minha, que eu quero te ensinar ela de forma totalmente gratuita. Eu preparei um material para isso, um material que revela, não apenas 10 ações que estão muito baratas nesse mês, como também como é que funciona o processo passo a passo para você chegar nas 20 ações mais baratas da Bolsa, o processo que a gente segue aqui no Clube do Valor. Para ter acesso a esse material, basta apertar neste botão aqui, no primeiro link na descrição. Beleza? Nesse material, você vai entender uma das premissas da estratégia, que é separar o que é uma empresa boa do que é uma ação boa. E muitas vezes, no mercado, uma ação boa não é uma empresa necessariamente muito boa, ou passando por um bom momento. uma diferença aqui entre custo e benefício. Vou te mostrar um estudo que fala sobre isso, um estudo que eu li no livro The Acquires Multiple, do Tobias Kars-Lisley, que pega basicamente dois grupos de ações. Primeiro, as ações mais caras da Bolsa. E o segundo, as ações mais baratas da Bolsa. As ações mais caras, elas vinham crescendo os seus lucros a uma taxa de 43% nos três anos anteriores, enquanto as mais baratas vinham vendo o seu lucro despencar, cair 30% nos três anos anteriores. Ou seja, as ações mais caras estavam num período melhor, eram de empresas de maior qualidade, e ficaram caras porque os investidores viram esses lucros crescendo e passaram a pagar um prêmio por isso, esperando que as ações fossem continuar crescendo seus lucros. Assim como as baratas, ficaram baratas porque os investidores viram esses lucros despencando e passaram a vender mais essas ações que acabaram ficando com deságio. Pois bem, nos anos seguintes a esse estudo, aquelas ações maravilhosas e caras viram seus lucros crescerem apenas 8% nos quatro anos seguintes, enquanto as ações mais baratas viram seus lucros crescerem 24% nos anos seguintes. Uma história que se repete de tempos em tempos, que me lembra inclusive a história das ações da Ambev, que dez anos atrás eram tidas como as melhores ações da Bolsa, empresa com uma cultura forte, fazedora de dinheiro, resiliente, e que nos últimos dez anos as ações entregaram resultados muito ruins, que a empresa não cresceu aquilo que estava embutido no seu preço. Gente, você vai perceber que todo vídeo que eu faço aqui, além de fazer uma lista de ações, eu cito alguns fundamentos por trás das estratégias, e eu acredito que a gente implementa aqui, fundamentos que me levaram a citar essa terceira ação aqui na lista de baratas e boas pagadoras de dividendos, uma que cresceu 18% no último ano, já considerando reinvestimentos proventos, teve uma alta de 72% nos últimos cinco anos, que gerou certa preocupação a respeito de uma possível federalização no curto prazo, que pode acontecer como um pagamento da dívida do Estado de Minas Gerais ao governo federal, o que é algo que assusta os investidores, porque o governo federal tem um histórico e uma reputação de se meter muito nas empresas, usar como instrumento político, a gente viu o que aconteceu com a Petrobras recentemente, só que é justamente essa possibilidade que é um dos fatores que deixa a ação barata. Parte do mercado tem esperança nos resultados dessa empresa, tem expectativas boas do que está por vir, inclusive a XP recomenda investimento nessa ação, que tem um PVPA em linha com as expectativas, um bom ROE, um ROE que mediano, um bom EV, EBIT e um histórico consistente de pagamento de proventos, o que a torna a décima colocada no ranking da máquina de dividendos e a décima sexta colocada na lista das ações mais baratas da Bolsa. Eu estou falando aqui da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Talvez você esteja pensando, Ramiro, eu devo focar nas ações mais baratas da Bolsa, nas ações de dividendos, qual a melhor estratégia? E o fato é que aqui no Clube do Valor, a gente segue as duas, e na verdade a gente tem três estratégias oficiais, nossas aqui de seleção de ações. Uma estratégia em valor ou em dividendos e uma estratégia de momentum, que eu expliquei recentemente no vídeo que comento sobre três ações que podem subir muito, que você pode assistir nesse link aqui. Eu posso dizer que é a melhor, aquela que você tem mais convicção. Sendo que, como nesse vídeo eu estou falando da máquina de dividendos e das ações mais baratas da Bolsa, eu quero te mostrar alguns dados sobre as duas para te ajudar a ter mais convicção. Primeiro, o dado sobre dividendo. Aqui nesse fator, a máquina de dividendos se sobressai. É a linha laranja desse gráfico, você pode ver que na média a máquina de dividendos gerou mais dividendos do que as ações mais baratas da Bolsa. Existem exceções, como os períodos de 2021 e 2022, mas na média, essa estratégia traz um dividendo maior. Porém, se a gente for olhar o retorno total, é quanto você teria ganho. Se tivesse reinvestido os proventos, as ações mais baratas da Bolsa se destacam aí com um ganho de 4% a mais por ano. Embora tenha mais risco. Com uma maior queda em meses fechados de quase 40%, esse valor é bem superior a 31,73% da máquina de dividendos. Ou seja, você tem que entender o que você quer. Se você quer mais dividendos com um pouco menos de risco, a máquina de dividendos vai funcionar melhor. Se você quiser aumentar sua chance de ter um ganho total maior, ações mais baratas vai funcionar melhor. Se você não gosta de ter ações impopulares, talvez nenhuma das duas sirva, porque na média, uma empresa que tem maior dividendos de yield também está em um período um pouco menos popular. Só que é justamente por isso que essas ações tendem a funcionar. O que você precisa ter é um método. E se você não se sente 100% seguro para investir sozinho, porque sente que falta um método, ou até que você conta com a ajuda de um profissional, só que é um profissional que fala muito mais em produto do que em método, do que em estratégia, eu tenho uma oportunidade para te ajudar a ter melhores resultados em menos tempo investindo. Em que a gente vai te ajudar a encontrar a melhor estratégia ou as melhores estratégias para a tua carteira depois de ter uma hora de conversa, de análise e diagnóstico sobre os teus objetivos, sobre a forma com que você investe hoje. Essa oportunidade é uma sessão de análise e diagnóstico de carteira gratuita. Tem sido muito bem avaliado por quem passa por esse processo com comentários como esse aqui de uma pessoa que afirmou que a nossa consultoria gratuita deu mais segurança para investir e que a gente está com vagas abertas de forma limitada para quem preencher um rápido formulário de contato, o formulário que eu vou deixar no link aqui e no segundo link na descrição. Então da seguinte forma, você preenche o formulário, a gente analisa as suas respostas sem te achar que você tem um perfil correto que a gente consegue ajudar para te ligar e agendar essa sessão. Lembra que eu falei que nesse vídeo eu terei uma ação com earn yield de mais de 21%, dividend yield médio de 17%. Pois bem, essa ação aqui ela caiu cerca de 5% nos últimos 12 meses, mas nos últimos 5 anos cresceu mais de 125%. Ela andou tendo resultados piores no curto prazo por conta de pressão do mercado internacional. Afinal, seu produto tem uma taxa de importação baixíssima do Brasil, acabou sofrendo competição do alto volume exportado pela China, que aliás, gerou um baque em várias siderúrgicas brasileiras. É a terceira colocada no ranking das ações mais baratas da Bolsa e a terceira colocada também na máquina de dividendos. Estou falando aqui da Metalúrgica Gerdau e as são 4 ações baratas e boas pagadoras de dividendos. Se você quiser conhecer outras 6, aperta aqui e baixa nosso material gratuito. E se você quiser seguir descobrindo outras boas pagadoras de dividendos, entender melhor o método máquina de dividendos, vai nesse vídeo aqui que a gente vai te ajudar lá. Um grande abraço e até mais.